E aí, seus zebrinhos, seus zebrinhos, beleza? Galera, eu tô de câmera aqui, beleza? Só tá saindo minha voz aí e tá meio rouca ainda. Mas Giovanni perdeu pra mim num vídeo anterior aí. E ele achou que o produtor tava menosprezando ele, tirou o sarro dele. Coisa que não é verdade. Falei que o cara era o melhor que o salário. Tá falando mentira. Fala a verdade, pô. Lega pra ele, faz um favor. Ó, galera, o negócio é o seguinte, cara. O cara entra em campo, eu vou ter que jogar sério. Eu gosto muito do cara, o cara é gente boa. Mas entrou dentro de campo, o negócio é sério, cara. Não vai ter como eu ter dói, entendeu? Entrou dentro de campo, vira hater. É, vira hater, cara. Infelizmente, é assim que funciona esse Paraná OE. Vou jogar o máximo no meu futebol, o cara joga bem, fez dois golaços contra vocês. Vamos respeitar o cara e vou jogar o meu máximo e vamos ver quanto vai ficar essa bagaça. Já digita aí quanto você acha que vai ficar o resultado. Cadê o quanto? Quem vai ganhar? Eu ou de mais maria? Não, é três, pô. Três. Três. Três gols, dez minutinhos, galera. Três gols, dez minutinhos. Vamos ver qual que vai ficar. Vamos lá, galera. O de mais maria escolheu a bola. O produtor faz gol pra lá. O de mais maria faz gol pra lá. Beleza, galera? Vamos lá. Giovanni concentrado. Nossa, que chapéu. Já de começo, galera. Galera, eu não vou ficar falando muito por causa que eu tô meio com a garganta ruim. Vocês vão ver mais lances do que minha fala, beleza? É, sem querer, qual é que o produtor fez um gol aí? Giovanni, vem lá da cidade de Sumaré e quase capotou ali. Vamos lá. Aposto que tá com o produtor. Dez gols, dez minutos, cinquenta e três segundos de jogo. E teve um chapéuzinho até agora. Tinha emocionante. Quer fazer gol? Pode. Quer fazer? Pode. Olha, o produtor pediu permissão pra fazer gol, hein? Tá confiante. Cagada é uma vez só na vida, mas ele tentou de novo, né? Lembrando que ele fez um gol desse contra mim. E tentou repetir o feito. Mas o raio nunca veio Sky no mesmo lugar. Vamos ver, galera. Essa partida tá... Sentir que o produtor tá dando umas... Menosprezada. Vamos lá, Giovanni. Vamos lá. Giovanni que tem o teu ponto forte, o teu chute de esquerda. Vamos lá. É, galera. Quase que o Giovanni fez o gol agora. Bateu na trave. Tá concentradíssimo pra ganhar de produtor. Levar uma vitória daqui pra Sumaré, galera. Vamos ver aí se ele consegue esse feito. Inédito, né? Que sempre vem e perde. Vamos ver. Produtor. Partiu. Partiu. O produtor tá... Eu tô cansado hoje. Não sei o que tá acontecendo. Vamos lá. Se partir, vai ter que acabar um. Ninguém faz gol, ó. A formiga picou eu aqui, galera. Tá doendo, tá caçando. Vamos ver. Partiu. Produtor com a bola. Vamos ver. Ele dá a tua virada de... Oh, que da hora esse lance, hein? Que da hora. Depois eu vou pedir pra ele me ensinar. Vamos ver, galera. Três minutos de vídeo e nem um gol, hein? É... Essa camiseta não deu sorte pra você, hein? Não deu sorte. Tô chegando de terras, de calça. Isso não é desculpa. Roupa não é desculpa pro futebol. O cara joga bem. O cara joga muito. Vamos lá. De mais marinha. Vamos lá, de mais marinha. Olha. É, podemos ver que de mais marinha tá um pouco acima do peso. O produtor tirou um golaço agora. Com as pontas dos pés. Podemos ver num replay aí, galera. Vamos lá. De mais marinha com a posse da bola. Partiu. Quero emoção, pô. Olha. Devia ter batido, gente. Por que que não bateu pro gol? Olha, tirou outro gol dele. De letra agora. O cara joga muito, pô, gente. O cara joga demais. Vamos lá, galera. Giovanni com a posse da bola. Vamos ver o que que vai acontecer. Se não acontecer, é porque não aconteceu. E se não aconteceu, é porque não aconteceu, galera. Entendeu? Eu não entendi nada, mas... Vocês entenderam, hein? Vocês não entenderam o que que você entendeu? Zuei. Tem que ter gol. Por isso que eu tô falando minhas ratas aqui, pra ver se tem graça. Partiu. Olha, Giovanni deu aquela... É, a bola é desprodutor, galera. Giovanni tá dando o seu máximo, galera. Pode ver que tá bufando ali, ó. Produtor com a bola. Com a posse da bola. Nossa, quase deixou o Giovanni no chão. Mais um pouquinho, ele... Caia de bumbum no chão. De bumbum. E aí, o que você tá achando dessa partida aí, Valdívia? Legal. Valdívia, aí, ó. Essa camiseta é nova, hein? Hã? É. Valdívia assinou com o Palmeiras de novo, você não sabia? Você sabe quem que é o Valdívia? Ah, mas... Como que você pode descrever ele pra nós? Ele foi um grandido do Palmeiras. Ele era careca, não era? Era, né? E ele tinha dois olhos, não tinha? Hã? Ele tinha dois olhos, não tinha? Hã? Dois ouvidos? Hã? Ele era da cor do produtor ali? É? Que jeito que ele era, o Valdívia? Branco? Mas careca. Carequinha, né? Falei, sei que... É, esse menino sabe de tudo. É, galera. Podemos ver que ele falou que o Valdívia era careca. Olha o gol! Olha o gol! Aleroo! Vamos lá! Uma merda! Seis minutos, hein? Ó, galera, o jogo é assim, ó Seis minutos É É dez gols, hein Dez minutos Ou três gols Já saiu dois gols, hein Já saiu dois gols, agora que a partida ficou emocionante Depois que eu fiz a entrevista com o rapaz lá Sobre o Valdívia Então você continua afirmando Que o Valdívia é careca Tá certo É, galera, você pode ver que o Salah O Salah Tá querendo essa vitória De todo quanto é gênio Olha Parecia passada de boi ali Hum, quase, hein Foi um chute da hora, hein É Foi um chute da hora Tô falando que o ponto forte de De mais Maria É o chute Mas podemos ver também Que ele tem uns dibs da hora Que, gente, da idade dele Tomaria facilmente Falta dois minutos, hein Isso aí, galera Dois minutos Ou vai ficar empatado Essa Esse Paranauê Você tá achando a partida até então? Difícil de marcar bem Mas você tá sentindo Que tá menosprezando um pouco Ou que você Tá concentrado Galera, lembrando que eu tô com um novo quadro aí também no meu canal Polêmicas com o Castor, hein Saiu o primeiro vídeo lá E vocês gostou bastante É, falta um minuto Um minuto Não Um minuto Quem fizer ganha, hein Gol de ouro, hein Gol de ouro, hein Quem fizer ganha É Eu não filmei o gol, galera Mas Foi gol Não foi gol, galerinha Foi gol Gol de ouro Eu falei E tá falado Primeira vitória, galera Não, segundo De quem você ganhou? Ah Ganhou do Franca O cara joga muito, pô Não tem como jogar de igual com o cara, não Levou uma vitória pra Sumaré O que você quer falar? Manda a salve com meus fãs Ó Molecadinho de Sumaré Respeita esse cara aqui, hein O cara destruiu o produtor Me sinto com vergonha Isso aí, galera Dá a voltinha Uh Está lá Isso aí, galera Você quer trocar de De Mais Maria De Mais Salá Ou não? Você quer ficar com o De Mais Maria Salá canhoto, né? Pode ser De Mais Salá, então Eu acho que o De Mais Maria já pegou, cara Já pegou, né? Tem jeito De Mais Maria é Isso aí, puto Eu não estou envergonhado Eu não estou envergonhado Porque o cara tem um nível de futebol acima, entendeu? E ele é até a escolinha de base É a mesma coisa Você leva uma caneta do Messi É uma coisa normal, cara Você leva aí um chapéu do Cristiano Ronaldo Beleza Agora, se você levar uma canetinha do Fernandinho Na seleção brasileira Aí sim Aí o cara tem que encerrar a carreira Ó Explica quem que é o Valdívia pra ele Ele falou que o Valdívia é careca Ô, louco, irmão Você está tirando os Paranauê, irmão? O Valdívia tem mais cabelo do que eu e teu pai O Sansão É tipo Sansão Ó, sinceramente, cara Não, vou estar no assunto aí De Mais Maria, cara Você ganhou ele é cagado também, viu, cacete? Ganhou ele é cagado, cara E eu nem filmei o gol do rapaz O cara botou na frente A gente teve como eu pegar o cara não O cara é muito rápido O cara meteu de conhatinha no canto Ele já era Isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje O produtor está inconformado Que perdeu Mais méritos Pra aquele que buscou a vitória Do começo ao fim Desde o começo Eu estou procurando melhorar a minha rapidez E estou conseguindo Eu estou procurando melhorar a minha rapidez